Aê, depois que chega no baile funk, a santinha se revela, tá ligado? É que no baile com as amigas a resenha é forte, ligo flecha, ela se solta, é bíteo, se impira no shot. É que no baile com as amigas a resenha é forte, ligo flecha, ela se solta, é bíteo, se impira no shot. Esse é o canal Mega Music. É que no baile com as amigas a resenha é forte, ligo flecha, ela se solta, é bíteo, se impira no shot. Bota concorrência pra dançar, meu DJ, Bruno Garcia. É que no baile com as amigas a resenha é forte, ligo flecha, ela se solta, é bíteo, se impira no shot. É que no baile com as amigas a resenha é forte, ligo flecha, ela se solta, é bíteo, se impira no shot. É que no baile com as amigas a resenha é forte, ligo flecha, ela se solta, é bíteo, se impira no shot. DJ Bruno Garcia, moda pra sacudir. É que no baile com as amigas a resenha é forte, ligo flecha, ela se solta, é bíteo, se impira no shot. É que no baile com as amigas a resenha é forte, ligo flecha, ela se solta, é bíteo, se impira no shot.